Olá gente, sou Laura Escobar, escritora de contos infantis, histórias encantadas, entre outros. Aqui é a historinha do jardim de sensação, jardim batalhólico, né? Aqui é o meu cartazinho de visita. Vou cantar agora o nosso primeiro episódio da Laura, em um fórmula de desenho lá em Ulau. A preazinha grave azul, a gente vai contar a primeira aventura nossa, juntos aqui, nessa história toda. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá, não iniciou, não deu início, não deu início, vai apertar assim início. A preazinha lá de cima fica surpreso. Ui, Laura, você virou o desenho. Olá, preazinha, eu vou te visitar. E ele sobe lá em cima, tudo surpreso, né? Aí ele pega e fala assim. Aí ele agralha, né? Lá eu queria ir para o sear na praia. Aí eu quero ir agralha lá em cima. Laura, o preazinho está namorando. Aí eu falo, conta sua história direito, preazinho. Quer ir para a praia para impressionar sua namorada. Aí eu pego e falo para ele. Eu estava passeando lá no tanguá, mas amanhã vou lá conhecer sua namorada. Claro, você vai virar humana para escrever a nossa história da praia? Ele me pergunta, né? Já, já, preazinho, me tornarei humana. Assim que acabar essa história, eu irei escrever a outra. Eu sou de frente, né? Que é a da praia, no caso. Olha lá. Eu, e depois eu já sou humana, né? Já sou todas aí. Logo, logo eu vivo. Agora, aí eu cheguei para conhecer a namoradinha do preazinho. Oi, pessoal. Quais são as novidades? O preazinho pega e apresenta. Laura, essa é a minha namorada. Na graalha azul lá, voando, né? Olá, meu caro, né? Você é a namorada do preazinho? Muito legal. Oi, Laura, e ela responde. É prazer em te conhecer. Aí, eu tenho o preazinho apresentando a graalha azul lá em cima, né? Aí, ela pega e conta para mim. Fala assim. Eu e o preazinho vamos viajar para a praia. Aí, ele te contou. Ela pergunta, né? Eu respondo, né? Ele contou sim. Ela está muito animada para eu ir com você. Aí, o preazinho pega e fala assim. Laura, eu não contei ainda para a minha namorada que você é escritora de nossas histórias. Ela pensa que você é como nós no desenho, né? E o preazinho fala assim. E o que você pretende? Você pretende guardar segredo? Por enquanto, sim. Ela quer que seja uma surpresa. Quando estiver na praia, eu contarei a novidade. Responde o preazinho. Laura. O preazinho está fazendo exercício. Correu em volta do lar. O preazinho, o preazinho, o preazinho lá na parte de cima, todo cansadinho, descansando. Aí, a namorada do preazinho fala assim. Eu também quero fazer exercícios. O preazinho fala. Corre até aqui. Quer dizer, quando ela correr, eu volto do lado inteiro. Aí, ela corre e vai lá junto com ele. Aí, depois, a lia, ela pega e fala assim. Acho que eles estão doidinhos para ir para a praia. Próxima história. Olha lá. O preazinho, a namorada na praia. É o fim dessa historinha. E vou começar a outra. Então, aguarde o próximo episódio. Laura e Escobar. Da estúdio Laura e Escobar. Próxima história. O preazinho é a namorada na praia. Certo? Até.